Esse é o Ancapsul e nós vamos falar da morte do Soldado Reis e de outras 10 pessoas que foram mortas pela rota para identificar os assassinos do Soldado Reis. Vamos entender o que está acontecendo lá em São Paulo, afinal, o que aconteceu nessa história toda, quem matou quem, quem está certo, quem está errado do ponto de vista da justiça estatal e do ponto de vista da ética libertária. Essa notícia foi sugerida por Freeman acordado, Emo bombado e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o que aconteceu? No dia 27 de julho, o PM Reis da Rota, Rondas Ostensivas, Tobias Aguiar, é um batalhão lá da Polícia Militar de São Paulo, um PM de lá, o Patrick Bastos Reis, acabou sendo morto por um criminoso chamado, conhecido como Sniper do Tráfico. Então eles estavam no Guarujá, Guarujá é uma cidade litorânea ali perto de São Paulo, perto de Santos, e o PM teria sido alvejado por esse Sniper, teria morrido. Isso é um acontecimento bastante raro, a PM tem um respeito muito grande lá dentro, até com a população e também com os traficantes, com o pessoal do crime lá. Enfim, é um acontecimento inesperado e a gente não sabe exatamente qual contexto que isso aconteceu, tá? Não está claro aqui. O fato é que o pessoal da Rota ficou, digamos, muito chateado com essa situação e resolveram correr atrás da pessoa, desse Sniper do Tráfico, que teria cometido o crime, né? E disso decorreu uma operação, teve lógico, muito triste a situação, o soldado deixou uma criança, deixou a esposa, muito triste o fato. Disso resultou uma ação ali nas favelas, na região, ali nas comunidades da região, isso foi no dia, na sexta-feira, dia 28, ou seja, um dia depois da morte do soldado, evidentemente foi autorizado pelo Tarcísio, foi uma operação grande ali e acabou com a morte de 10 pessoas, né? Bom, segundo diz o Tarcísio, foram 8 pessoas mortas e outras presas, né? Agora, outras pessoas dizem que chegaram a 10 pessoas mortas, a gente não sabe exatamente o número de pessoas que foram mortas, e nem, e isso é muito importante frisar, e nem a circunstância que foram essas mortes. Porque, como bem lembra o pessoal dos direitos humanos, a polícia não tem licença para sair matando qualquer pessoa. Se foi num confronto direto, se realmente os policiais se encontraram com traficantes e precisaram se defender e atingiram os traficantes e mataram eles, ok. Agora, se não foi nessa situação, são mortes injustificadas sim. É lógico que a morte do soldado também é injustificada, também é absurda, é preciso apurar o que aconteceu, é preciso punir a pessoa que fez isso, mas isso não dá licença para sair matando qualquer pessoa. Eu lembro a vocês que a imensa maioria das pessoas que moram em favelas são pessoas honestas, trabalhadoras, que são mais prejudicadas pelo crime do que qualquer um de nós, qualquer um que mora no asfalto. Eles são as principais vítimas nisso daí. Então, é isso que eu digo. Eu não estou dizendo que foram certo, que foi errado essas 10 mortes. Se foi 10 mortes de bandido mesmo, de pessoa que afrontou a polícia, tem mais é que morrer mesmo, né? Entrou em confronto, entrou em confronto, a polícia tem que responder, né? Agora, tem que se apurar exatamente o que está acontecendo aí, se não houve exagero. Costuma haver exagero nessa situação, né? Aqui no Rio de Janeiro, infelizmente, é até comum esse tipo de coisa. Teve até filme aqui sobre isso, né? Quando o pessoal do bandidagem pega um soldado ou mata um soldado, o pessoal prepara para fazer a vingança contra os bandidos e muitas vezes acaba fazendo isso de forma, digamos, excessiva. Enfim, o que aconteceu, o Tarcísio apoiou integralmente a polícia, falou que tem que fazer isso mesmo, prendeu outras 3 pessoas depois dessas 10 pessoas que foram mortas e o que aconteceu foi que o tal do sniper do tráfico se entregou. Segundo ele, ele se entregou. Tem que ver se é o cara mesmo, né? Se foi ele que matou, o que aconteceu. O fato de ele ter se entregue é ótimo, excelente, todo bandido deveria fazer isso. Agora, está rolando este áudio aqui, que seria o áudio do advogado orientando ele a se entregar e a botar explicitamente o nome do Tarcísio na hora de se entregar. Gravar um vídeo dizendo que está se entregando porque o Tarcísio está matando todo mundo aqui na favela e não sei o que lá. E aí que eu falo para vocês, né? Olha a proximidade da política com isso daí, né? Enfim, os caras estão querendo bater no Tarcísio, evidentemente, porque o Tarcísio, vocês sabem, é o candidato mais à direita que tem aqui para a eleição de 2026. Existe a chance dele ser o candidato do Bolsonaro, a gente não sabe ainda, está cedo para isso ainda, mas existe essa chance. Eles já querem pintar o cara como o radical. Vamos ver aqui a mensagem do advogado. Eu vou tocar para vocês. É longa, mas eu acho que é importante vocês ouvirem. A orientação é o seguinte, antes de se entregar, faz um vídeo antes, faz um vídeo mostrando só o rosto, cita o Derrite, o secretário de Segurança Pública do Estado, cita também o governador do Estado, Tarcísio Freitas, para acabar com o massacre no Guarujá. O que está acontecendo é covardia. Fala que ele está se entregando de coração, se entregando para que acabe todo esse massacre que está acontecendo no Guarujá. Essa covardia com o pai de família, dentro de comunidade. Então, para acabar, ele está se entregando. Porque o que está acontecendo é uma covardia. Não estão morrendo pessoas que estão envolvidas, são pessoas que, às vezes, estão ali na correria do dia a dia, no trabalho. Então, para acabar com essa covardia, ele está se entregando. E tem que citar o nome do secretário do Derrite, cita o nome do governador também, do Tarcísio, e vai para cima. Faz o vídeo só com o rosto dele e dispara esse vídeo aí. Estou me entregando, deixando bem claro para o secretário de Segurança Pública, o Derrite, deixando bem claro para o governador Tarcísio para acabar com esse massacre aqui no Guarujá, que está acontecendo um massacre, que é uma covardia. Estou me entregando. Então, como vocês viram, eles falaram que o pessoal que está morrendo não tem nada a ver com o assunto, que é gente de fora, que é trabalhador, e não sei o que lá. Bom, aquele negócio, o que eu falo para vocês, na favela tem muita gente que é trabalhadora mesmo. Pode ter acontecido isso que ele está falando, pode ter acontecido. Não estou dizendo que foi de um jeito ou que foi de outro, mas que tem que ser investigado, porque também não é incomum bandidos dizerem que são trabalhadores quando a PM chega lá para encontrar o pessoal. O ponto que eu coloco só é que é importante, porque foram 10 pessoas que morreram. É muita gente. Então, é importante realmente saber exatamente onde é que está o limite disso daí, o que foi a situação. E daí está o cara do tráfico aqui, que se entregou. Esse aqui é o cara, o sniper do tráfico que se entregou. E ele falou exatamente o que o advogado mandou falar. Enfim, o cara se entregou, conforme o advogado dele falou, botando a culpa ou falando do Tarcísio, que estaria matando pessoas. Repara a situação. O que eles estão dizendo aqui? Ele deve ter se entregue. Lógico, vai sofrer consequências disso daí. Eu imagino que deve ter negociado proteção para ele na cadeia. Agora, esse tipo de coisa, no final das contas, vai ser usado politicamente. Você pode ter certeza para isso. Vão usar isso para tentar dizer que o Tarcísio é radical, que o Tarcísio é bolsonarista e coisa e tal. E, olha só, eu não sei, é o que eu falo para vocês, se isso daqui foi realmente necessário para pegar os assassinos do policial, acho que tem que fazer isso mesmo. A polícia tem que botar respeito. Agora, tem que ver, porque não pode matar também a esmo. Não pode sair, ah, vou vingar porque morreu um policial, vou sair matando todo mundo que parece estar ligado com o bandido, né? Enfim, a gente não sabe o que aconteceu. Eu acho que a investigação vai ser importante nesse caso. O pessoal da direita adora dizer que não, que não sei lá que bandido bom é bandido morto. Ok, mas você sabe se aquelas dez pessoas eram mesmo bandidos? A gente não sabe. Tem que investigar isso daí, tem que ver se é dessa forma, né? O crime não justifica o uso indiscriminado de força. O PNA fala muito claro isso, né? Você tem o princípio da proporcionalidade no PNA. Você pode responder de forma proporcional a necessidade para acabar com a sua agressão a você. Então, ou seja, pode ser que dez pessoas sejam necessárias morrerem porque morreu o policial? Pode ser. Se forem dez bandidos que abriram fogo contra os policiais que estavam fazendo a patrulha lá, pode ser que seja necessário matar dez. Não tem nada de errado nisso. Se realmente eram bandidos, se realmente entraram em confronto com a polícia, não podemos fazer nada. Realmente foi justo. Agora, vamos ver o que está acontecendo aí. Vamos ver o desfecho desse tipo de coisa. O que já deixou claro é isso. É que vão usar isso politicamente contra o Tarcísio. Pode esperar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau. 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 Tchau.